Você sabia que Mickey Mouse e Pluto já vieram ao Brasil e foram em Belém do Pará? Isso mesmo, poucas pessoas sabem desse fato histórico que repercutiu nos jornais da época. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar todos os detalhes desse episódio e claro, também vamos assistir ele, né? E pra você que é novo aqui no canal, desde já seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E pra você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. O episódio Pluto e Tato Bola estreou em 1943 e mostra a dupla em Belém do Pará durante uma escala na América do Sul. Poucas pessoas sabem desse fato histórico que, claro, repercutiu nos jornais da época. O portal Amazônia relembra a passagem de Walt Disney e seus personagens pela região norte e qual foi o plano por trás desse acontecimento. Pra você que não sabe, em 1943, a Walt Disney lançou o episódio Pluto e Tato Bola com a duração de um pouco mais de seis minutos. Na ocasião, o próprio Walt Disney, que estava de passagem pela América do Sul, veio até o Brasil e conheceu a capital paraense. O episódio e a viagem como um todo fez parte de um plano intitulado Aliança para o Progresso. Nesse período, o mundo passava pela Segunda Guerra Mundial. A aliança teve como objetivo de fortalecer laços e propagar símbolos norte-americanos nos países visitados. Nos jornais locais, aconteceu grande repercussão da vida do empresário até Belém do Pará. Ele esteve na rádio e, na época, relatou sobre a sua estadia na cidade, que disse ter adorado. Essa é uma foto do jornal da época que mostra o Walt Disney em Belém do Pará. O episódio mostra uma visita rápida de Mickey e Pluto a Belém. Quando os dois descem a cidade durante uma escala para passar o tempo, Mickey joga uma bola para Pluto pegar. Mas o cachorro acaba conhecendo um tatu-bola, iniciando uma aventura na cidade, que termina em um acendetal crime de tráfico de animais. Além disso, a animação conta com uma trilha sonora bem brasileira, com algumas referências típicas como a visão dos rios, a vegetação, a fauna e a flora, e também do aeroporto de Valdecans, da qual Pluto entra para procurar a bola, e também o famoso sino que avisava que os embarques naquela época. E para você que ficou curioso, vamos ver o trecho do episódio que Belém é apresentada para o mundo ver. No Brasil, próximo às margens do imponente rio Amazonas, nós podemos encontrar uma grande, estranha e exótica variedade de plantas e animais. Por exemplo, esta cesta de formato estranho de... Na verdade, este é um mamífero da família dos nasipodídeos, mais conhecido como tatu, ou melhor, tatu-bola. Ele tem uma grande habilidade de cavar a terra e faz isso com muita rapidez. Assim, uma hora ele está em sua casa debaixo da terra, e outra hora ele está em cima dela. O pequenino tatu é uma criatura muito tímida, e qualquer barulhinho que ele escute, até mesmo o som de um alfinete caindo, ele se enrola com uma bola, ficando duro como um osso, e por que não dizer um osso duro de roer? Ao certificar-se de que o caminho está limpo, ele se desenrola e segue o seu caminho. Nessa mesma região, podemos encontrar também uma outra criatura igualmente estranha, o tão conhecido turista. Escala em Belém do Pará. Os passageiros têm apenas 15 minutos. Vamos, Pluton! Estique as pernas! Isso mesmo! Agora sim, amiguinho! Vamos lá, Pluton! Pegue! Boa número 4 para o Rio de Janeiro. Atenção em todos os passageiros. Última chamada. Pluton! Vamos, vamos! Boa número 4 para o Rio de Janeiro. Boa número 4 para o Rio de Janeiro. Boa número 4 para o Rio de Janeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri